A polícia civil e criminalista estiveram no local acionados por populares após a localização da alçada humana. O vídeo feito por populares mostra o crânio com sinais de carbonização e, próximo, roupas e outras partes da alçada, como o fêmur. A alçada parece ter sido desenterrada por animais e estava em uma área próxima a residências, na periferia da cidade de Clevelândia. Os restos mortais foram encaminhados para a perícia. O fato é ainda um mistério sobre a origem e identidade da vítima.